e olha só pessoal andando aqui pelo mato a gente encontrou aqui um boi boi de um amigo nosso boi de carroça olá são mais ou menos de sete horas da manhã a lua ainda tá lá ó ainda tá lá no céu e o sol tá pra cá e aí o boi bonito e tá boião grande é enorme segura aqui robson só para ter uma ideia do tamanho do boi vou chegar perto dele ali deve ser mas o boi pião lá vem o dono do boi ali ó o boi é bonito o boi o alô tá um pouquinho machucado aqui é valente ele pião é não mas ele não conhece né é fica assustado né o cambom da carroça né tá roçando aqui nele aqui tá um pouco ferido aqui é o nosso amigo pião pião aqui é trabalhador aqui do nordeste é agricultor trabalha plantando e criando animais né pião e o serviço da roça é um serviço bem pesado mas é um serviço prazeroso né já tá bastante tempo que trabalha nesse ramo né é verdade pois é manda aí um alô aí pro pessoal aí pessoal que mora na cidade você trocaria o campo pela pela cidade ou você prefere o campo eu prefiro o campo o campo é melhor né eu também gosto do campo eu moro na cidade mas eu tenho um sonho de um dia poder ter condições de voltar a morar no campo comprar um terreno e fazer uma casa fazer um sítio a vida aqui é mais sossegada né é ah eu gosto de quem faz eu adoro é bom aí não vivo melhor porque eu não trabalho em terra minha né trabalho em terra dos outros mas é uma vida saudável né é bom você trabalhar pra você já tem quantos anos tu pião 50 50 anos tá aí ó nem cabelo branco tem ainda e é porque não tem esse negócio tá usando protetor solar não tem né 50 anos tá inteirão aí ainda pois é pessoal vai trabalhar até a próxima boa e e e e e e e e